Ok, vamos fingir, vamos imaginar que esses pequenos imãs, e a gente vai falar de magnetismo, já começamos a abordar o tema, um pouquinho mais para frente a gente vai estudar o campo específico do eletromagnetismo, que é justamente a interação entre cargas elétricas e cargas magnéticas, a gente vai ver que eles tem muita coisa em comum, embora também aspectos inversos. Mas no geral, isso aqui vai servir para a gente poder visualizar como funciona uma corrente elétrica, que é o que a gente comentou aí durante as aulas presenciais, ok? Então temos aqui, vamos fingir que isso aqui seja um elétron, certo? E eu disse, e foi falado para vocês na sala de aula, comentei com vocês, que toda corrente elétrica é formada pela migração de uma certa quantidade e potência elétrica, que nada mais é que um movimento dos elétrons elétrons em uma direção específica. Então quando você liga ali o seu aparelho, o seu carregador, sua televisão, seu computador, etc., ventilador, na tomada você está recebendo uma certa quantidade de elétrons que está sendo organizada num sentido específico. Lembrando que a gente também vai estudar aí os dois tipos de correntes que foram utilizadas ao longo da história, da tecnologia, que foi a corrente contínua, que é muito pouco usada hoje em dia, e a que é mais comum, que é a corrente alternada, mas a gente vai trabalhar mais para frente, ok? Então digamos que um átomo, o átomo da matéria, ele vai perder uma certa quantidade de elétrons, por isso que a gente vai ter elementos mais ou menos condutores, no geral vão ser os metais, que tem mais facilidade de perder elétrons na sua camada externa. Então quando você pega um elétron e agrupa com o outro, a força elétrica deles vão fazer que um empurre o outro em um sentido específico, como aqui nesse caso, certo? Então um elétron meio que vai empurrando o outro, de maneira que essa corrente percorra um sentido específico, certo? Digamos que ele está migrando de um polo para outro, certo? O que acontece se eu inverter o polo, ou se a corrente entrar em contato com outro polo invertido? Vai haver uma atração, certo? E quanto mais corrente no sentido contrário, maior vai ser a variação desse sentido da corrente, certo pessoal?